Fala galera, sou o Natsuki e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui da fogueirinha onde nós paramos pela última vez. Deixa eu aguentar minha habilidade aqui, antes que eu acabe esquecendo. Eu não sei, eu não lembro o que eu ia pôr. Cria armadilha explosiva nos cadáveres, blá blá blá, é isso que eu quero. Ótimo. Ahn, aumenta a explosão de nervosa. Ahn. Beleza, só pra não perder tempo. Já aumentei as habilidades que eu queria. Antes de começar, antes de iniciar o vídeo aqui, eu dei uma olhadinha rápida só pra ver o que eu ia pôr nas habilidades. Eu tinha esquecido já disso. Tô muito tempo sem jogar. Ah, não me recordo o que mais tenho que fazer. Aumentário. Não é inventário. É em Armas. É isso aqui que eu queria. Eu lembro que eu queria aumentar alguma coisa dela aqui. Ah, é. As cavernas que estão com umas madeiras na frente lá. Diz que tem que ser uma 12, um riff lá, uma parada lá. Ou uma parada explosiva. Será que as minhas latinhas quebram aqui, ó. Aquelas latinhas explosivas que eu crio. Ou será que eu tenho que estar com a outra 12 aqui equipada. Ou será que eu tenho que estar com a outra 12 aqui equipada. Porque aqui eu tenho essa aqui, ó. Eu acredito que seja uma outra arma. Porque tem outro tipo de munição no jogo. Eu não vou nem brincar com isso aqui, não. Não vou equipar aquela arma horrorosa ali, não. Eu não lembro como é que joga, gente, agora. Tá. Esse botão aqui anda. Esse aqui, vi minhas tretinhas. Esse aqui, abre o mapa. Pô, eu tô muito perdido. Eu não sei se eu devo ir lá nessa partezinha verde. Que é a missão secundária. Ou não sei se eu continuo aqui. Pô, o jogo é foda, maluco. Tá, me amarrei nessa habilidade, maluco. Já consegui ver a parada do outro lado de boas. Caraca, eu tô com a madeira cheia? Sério? 28 flechas. Pô, o problema de eu ir lá... Ah, a missão é aqui. Eu acho que se eu for lá, deve ter algum jeito de voltar, maluco. Eu vou lá. O jogo não me dá permissão de ir pra um lugar onde eu não tivesse ter como voltar, maluco. O meu jogo tá salvo, de qualquer forma. Deixa eu tentar fazer esse pulo aqui, ó. Deu. Tá, deu certo, deu certo, né? Não vou nem reclamar. Subi, provavelmente. Onde está a treta? Eu nem lembro que missão secundária é essa. Não lembro mesmo. Não sei o que. Cara, eu nem diz nada. Cara, eu vou morrer. O meu jogo tá salvo, então eu posso me arriscar aqui. Vamos lá. Não sei o que vai parar dele embaixo. Não sei o que vai parar dele embaixo. Cara, eu tô muito tempo sem jogar isso. Pra vocês terem noção, o vídeo tá rolando semanalmente aí. Mas Eu tô Três semanas sem jogar esse jogo É porque eu tinha tudo agendado Agora eu tô meio que sem tempo pra jogar isso Então eu tenho que gravar aqui Só pra não ter certeza que eu não vou deixar passar Não vou Deixar de postar vídeo um dia qualquer aí Eu não sei Se eu posso cair na água Cara, tem um barquinho ali, moço Acho que eu não posso cair na água Ah, tem jeito pra subir ele de volta Pô, acho que é a forma agora eu quero explorar aquele lado ali Desculpa eu tá enrolando aí Ah, não lembro como é que usa o negócio Se eu apertar o botão errado e cair Ai, que susto, mulher Não faz isso Eu apertei já no medo Opa Acho mal errado esse negócio de pular E agarrar pra ser mais rápido Ela não pula na diagonal como eu botei Nice, colega Tô apertando na diagonal ali Mas você não vai, né Então o jeito vai ter que ser pular de lado É só olhar o que tem aqui Que eu já sei o caminho ali Deu pra ver a parede Tem gente aqui em cima Caraca, a gente já visto outro também Pra matar esse aqui na Curtiva a mente Mas e agora? Eles dois tão sendo vistos por alguém Os dois tão vermelhos Se eu matasse o de trás O da frente não era pra ver Ah não, pode ser que faça barulho Por isso que tá vermelho Vou verificar, Jabal Afirmativo Ele tá de capacete não, né Tem uma flecha aqui É, na sua cabeça Levanta, Lara Pra dizer que não tem mais ninguém aqui Tem mais gente ainda Ela tá agachada Ah, levantou Condenada Ué, agora fica assim? Ah tá, isso aqui é pra eu Botar o veneno no corpo Legal Não vou botar veneno Gente, por que que eu coloquei A habilidade de criar veneno no corpo Botar veneno com os caras Porque eu vi em alguns lugares que eu Assim, eu gravei e vi os videozinhos que eu mesmo fiz Caralho Ah tá, psique era um cara normal Eu vi que, tipo, tem algumas coisas que eu poderia ter feito desse jeito Tipo, matar um, botar o veneno Pro cara, quando for ver o corpo do outro, morrer E aí não precisa dar trabalho Tipo, dar um outro jeito de matar, sei lá Tô meio que gaguejando Tô nervoso aqui, mas Relaxa que daqui a pouco passa Porque tô muito distraído Ah, vou descer Esqueci o quanto a sensibilidade é alta nesse jogo Opa Tecido, ótimo Tem gente perto E tem alguém perto do corpo do cara Cara, por que cara tá indo Cara, eu não vou dormir dormindo, é isso? Cara, é arriscado demais eu matar esse maluco Mas eu vou matar ele mesmo assim Ah, é S, eu apertei S Viu? Nem, nem escutaram, mano Eu tô dormindo mesmo Cara, eu queria tanto que tivesse a opção de matar ele Cara, eu queria tanto que tivesse a opção de matar ele Furtivamente, sem que gastar flecha, mano O jogo não fez isso Ah, a missão daqui é pra resgatar o maluco Demorei, hein Psss, ei Tá aqui Tá tudo bem Vou tirar vocês daqui É, dá um guento aí Nossa, flechada na cabeça do cara O cara Escuta o barulho do maluco O outro eu fiz uma maior cagada Fazendo uma maior barulheira Com Com a paradinha lá nas costas O cara não acordou Oi, Sarah Oi, Sarah Tem que ir atrás de vocês e desamarrar É Ei, ei, pra onde você vai? Espera 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 que eu vou ir junto Tudo bem Fiquem quietos e continuem andando Nós devemos Se eu botassem uma armadilha aqui Eles morreriam? Que bom que você está do nosso lado Obrigado De nada Nós esperávamos alguma coisa em troca Tudo bem É muito bem-vinda Nós conhecemos essas terras Mas há menos de nós a cada ano Eles vão ficar aí mesmo Cara, eu não queria gastar uma flecha Um tiro Uma coisa assim Uma bala Ali em cima Por isso que eu vou por aqui Tá, então vale a pena ter vindo por aqui Ai, que beleza Melhor jeito de descer Agora eu tenho que ir naquela planta Na planta eu tenho que ir com o barco, acredito Acredito eu Porra, começou a tocar a musiquinha aqui Geralmente tá com a música quando tem inimigo Cara, tinha esse negócio aqui antes? Nem lembro Cara, a FPS tá muito baixa, maluco Odia a atualização da GeForce, maluco Eles põem a atualização Tudo funcionando 100% Aí eles mandam uma atualização Que vai mexer em um outro jogo E acaba afetando todos os outros, maluco Tem inimigo perto aqui, o lobo Lapim, eu lembro de ter iniciado uma guerra com você Viu? Outro jogo Hum Cara, a FPS tá horrível Pra vocês aí, vocês não vão lotar Mas pra mim tá um cocô, maluco Eu odeio jogar jogo assim Ah, os galhos que eu pleguei Voltaram todos, eu acho Eu quero fazer um teste com essa latinha aqui Aqui, ó Funcionou Caraca, maluco Tem muita coisa pra explorar então Tem muito mais coisa pra explorar Segredos revelados Segredos revelados É, só teve isso Eu não vou dizer que não valeu a pena Porque Aqui dentro já pegou um negocinho que eu recuperei aqui da latinha Então tá de boas Recompensa tá onde? Tá embaixo Olha lá, voltou tudo sim, cara Aconteceu alguma coisa Ou o jogo atualizou e voltou as paradinhas, mano Ou Calma aí Deixa eu ver que dificuldade tá essa parada aqui Não, ainda tá no máximo Bom, não vou reclamar, né? Sim, senhor Eu encontrei seus guerreiros Eles estão vivos Eu estou começando a acreditar que você não veio a este vale por acaso, Lara Croft Você sabe que não temos muito a oferecer, mas espero que isto ajude Obrigada Se me desse um estoque de latinhas Porque tem um monte de lugar pra me explorar Galera, o negócio é o seguinte Eu vou deixar que vocês decidam É... Ou Eu gravo um vídeo separado Mostrando As tumbas As tumbas, na verdade, não As tumbas é pra explorar de qualquer forma Mas eu tô falando assim É... Deixa eu abrir o mapa aqui pra ser mais específico Tem coisas que eu acabei deixando pra trás Tipo, tem cavernas que eu tenho que quebrar a parede Como quebrei da última vez aí agora É, com a latinha explosiva Tem desde o primeiro mapa Desde o início do jogo Até onde eu tô ali agora Então Eu queria saber se eu devo fazer isso mostrando em vídeo Deixar um vídeo só explorando esses lugares Ou Eu misturo Tipo De acordo com o que eu vou fazer na missão Uma hora ou outra eu volto lá e coleto alguma coisa Ou eu simplesmente faço isso em off Tipo, eu Coleto sem mostrar no vídeo e Durante o vídeo De missão mesmo Vou jogar pra zerar Igual eu tô fazendo agora Eu gravo Aí é com vocês Eu não sei se ficou bem explicado isso daí Acho que não ficou muito explicado É porque eu acho que vai tomar muito tempo Eu Ai caralho, lá tinha o barquinho É tipo isso aqui agora Missão secundária, por exemplo Eu deveria fazer um vídeo separado Missão secundária da missão do jogo normal Ó Ó O lobo voltou Eu falei missão secundária só como exemplo, tá? Porque missão secundária eu pretendo fazer no vídeo também Eu tô falando mais das cavernas mesmo Tipo, se eu faço um vídeo separado fazendo as cavernas Ou Tá enjoativo você já, não tá? Ou se eu continuo fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui Ahn O barco Acho que tá debaixo dessa casa aqui Mas aqui tá tudo cercado Missão opcional disponível Ele vai me dar outra missão? Será? Fala aí Qual é o problema? Eu estou esperando um pássaro-correio com relatório sobre os movimentos dos invasores É essencial que fiquemos à frente deles Mas a droga do pássaro se perdeu por causa da torre de rádio na estrutura Seja lá o que aquela coisa emita Parece que atrapalha o senso de direção deles Nosso homem que estava coletando as informações foi morto Minha mensagem é tudo o que temos para honrar o alto preço que ele pagou Eu sei que você consegue rastrear o maldito corvo tão bem quanto qualquer um dos caçadores Pode nos ajudar? Caralho, agora é a hora que eu me arrependo de não ter colocado a habilidade de rastrear bicho Ponteira de difusão de escopeta? Ah, vou aceitar, né? Vai que... Eu agradeço Vai que é uma coisa boa Ó, aqui tá aberto Aqui não tem cerca Claro que eu vou descer num lugar mais... Tranquilinho aqui, né? Tranquilo aqui Tranquilo aqui Caraca, é muito bom ter tudo cheio Cara, eu pensei que fosse uma... Um acampamento Ah, eu preciso de uma faca de combate Então não vai dar de qualquer forma É que pariu, eu perdi tempo à toa, maluco Tá, eu preciso de uma faca de combate Então não vai dar de qualquer forma É que pariu, eu perdi tempo à toa, maluco 33 4 15 22 aqui outra latinha senhora como é que solta mesmo? isso aqui que eu quero na boa, na boa mesmo eu não vou fazer isso não, eu vou deixar vocês decidindo eu ia pegar a latinha e estourar outro outra parada lá em cima se não me engano mas vou ficar na guarda da decisão de vocês de gravar um vídeo só fazendo isso ou deixar misturado com a gameplay que normal ou fazer em off e depois você, cara se eu fizer em off tipo jogar pegando essa parada sem mostrar pra vocês sem mostrar pra vocês vocês vão acabar se perdendo numa hora, tipo ah como é que eu ganhei uma habilidade lá, como é que eu agora sei fazer tal coisa vai ficar meio estranho, mas vocês decidem eu fui pra longe, o objetivo é lá em cima do pássaro eu fui pra lá em cima